como os aplicativos podem ser intrusivos. Você tem ideia do quanto os aplicativos podem ser intrusivos para você? Tendo acesso a uma série de permissões dentro do seu sistema, seja Android ou iOS. O modus operandi é o mesmo. Lá dentro do sistema, as aplicações têm acesso a várias permissões. E aí, o sistema concede algumas por padrão e outras o usuário precisa conceder. É assim que funciona, em especial, sistemas mobile. E algumas dessas permissões são consideradas perigosas. E por que isso é ruim? Por que isso é ruim para a sua privacidade e para a segurança? Vamos lá. Primeiro eu vou listar aqui as implicações de privacidade. Depois eu vou listar as implicações de segurança. Porque eu sempre falo que a sua segurança depende da sua privacidade. E a sua privacidade, muitas vezes, também depende da sua segurança. Então, se você não se preocupa com a sua privacidade, implica que você estará colocando em risco também a sua segurança. Então, o indivíduo que diz que não se preocupa com a sua privacidade, primeiro que é mentira, porque está com um bloqueio de tela aí. Está com senha no e-mail. Ué, se não tem nada a esconder, o e-mail deveria estar aberto. Manda para mim, eu vou disponibilizar aqui um link. Vai nesse link, aí você acessa meu e-mail e manda para mim aí as suas contas, contas pessoais de acesso do seu e-mail. Claro que não, né? Você tem muito a esconder. Mas o indivíduo diz isso por talvez mera inocência, ou talvez não tenha consciência. Mas aí o indivíduo que é consciente, ele diz, não, eu me preocupo mais com a minha segurança. Privacidade não tanto. Só que interfere, meu amigo, na sua segurança. Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui. Quais são as implicações de privacidade em relação a essas permissões intrusivas que os aplicativos possuem dentro do Android ou do iOS? Por que é ruim? Porque são permissões que violam a sua privacidade, tais como acessar o microfone, câmera, localização e até mesmo gravar a sua tela, ver o que você está fazendo ali com outras aplicações. Dois, essas permissões são concedidas apenas com o consentimento do usuário. Ou seja, as permissões consideradas perigosas, definidas como perigosas, só são permitidas ao aplicativo com a permissão do usuário. Porém, o app pode, o aplicativo, se ele for malicioso, ou se é um aplicativo mesmo que não é malicioso, mas é de uma Big Tech, cujo objetivo é monetizar com seus dados, o aplicativo pode induzi-lo, o seu usuário leigo, a conceder a permissão em troca de algum recurso supostamente legal. Então é um recurso que talvez não vá agregar nada para você. Ela apenas mostra um pop-up ali e fala, olha, é necessário para usar a aplicação, é necessário ativar esse recurso. É o usuário, ele sai liberando, né? Três, esses dados estão sendo coletados para compor um perfil único e exclusivo do usuário e vendido a EdTechs, empresas focadas em fornecer ferramentas para mostrar anúncios, e principalmente Big Techs. No caso, se forem aplicativos considerados confiáveis, o que pode acontecer é isso. Essas permissões, permissão para coletar esses dados, faz com que esses dados sejam enviados para servidores externos, analisados e comercializados, ok? E isso é só na parte de anúncio, parte de coletar seus dados e lucrar com a venda deles, tá? Só que em outra ocasião, pode ser que se você estiver em um país que não é tão livre, onde a liberdade individual não é tão respeitada, o acesso a esses dados que são coletados mediante a essas permissões pode ser usado para vigilância em massa dos indivíduos. é algo que acontece, geralmente, em países onde existe totalitarismo, ditaduras totalitárias, enfim. Ou em países que se vestem de democracia, mas nos bastidores é uma ditadura ou então é um totalitarismo, é um Estado totalitário, ok? E usam, às vezes, as Big Techs para caçar os indivíduos, para coletar dados sobre os indivíduos, para caçá-los. E quais as implicações de segurança? Bom, se você não está preocupado com nada disso, com tudo isso que eu falei, pelo menos se preocupe com a sua segurança, né? Quais são as implicações para a sua segurança? Por mais que os aplicativos pareçam inofensivos ou confiáveis, como é o uso das Big Techs e OEMs, OEMs são os fabricantes de smartphones. Samsung, Xiaomi, Motorola, eles estão suscetíveis à exploração. Sim, agora, uma vez que a empresa foi atacada, uma vez que os aplicativos sofreram alguma exploração, essas permissões serão concedidas ao atacante também, ou aos atacantes também. Então, ó, aqui são outros exemplos de vulnerabilidades em aplicativos considerados confiáveis ou inofensivos. Aplicativos têm brechas de segurança que deixam espionar o celular. São falhas de segurança que permitiam ao atacante acessar o sistema e explorar brechas nesse aplicativo para acessar outros aplicativos ou para acessar atividades do usuário nesses aplicativos. Empresa de pesquisa na área de cibersegurança, a Checkpoint, ela identificou que esses aplicativos aqui, ó, aplicativos Cisco Teams, Youngo Pro, vê se você conhece algum deles aí, GreenDR, OkCupid, deve estar relacionado a aplicativo de namoro, Bumble, Edge, sim, o navegador mobile da Microsoft, o Edge, XRecorder, que deve ser gravador de tela, e PowerDirector, e a Checkpoint identificou vulnerabilidade de segurança crítica. Esses aplicativos foram notificados pela Google e eles tiveram que fazer uma correção de segurança rápido, já que esses apps foram instalados mais de 246 milhões de vezes em dispositivos Android. Então, perceba quantas pessoas ficaram vulneráveis a atacantes utilizando ao baixar esses aplicativos aqui. Apps da Samsung em celulares Galaxy tem falha que deixa espionar os usuários. E aqui, ó, aqui são as vulnerabilidades, tá? As vulnerabilidades que foram encontradas nos aplicativos. No NoxCore, é uma suíte de segurança implementada dentro dos smartphones da Samsung. Descrição, a instalação de apps arbitrários e roubo de arquivos arbitrário em todo o dispositivo, usando o Nox, explorando essa brecha dentro do NoxCore. Provisionamento gerenciado. Ó, e todos esses apps vêm pré-instalados dentro do smartphone Samsung, tá? Nesse caso aqui, ó, a instalação de apps de terceiros com permissões de administrador. Ou seja, através de uma brecha nesse aplicativo era possível instalar aplicativos de terceiros com privilégios administrativos. E uma vez que se tem privilégios de administrador, pode executar qualquer coisa dentro do sistema. Pasta segura. Sabe aquele recurso de pasta segura? Então, é, o recurso de pasta segura estava inseguro. é sec settings. Obter acesso a provedores de conteúdo arbitrários que levam acesso a leitura e gravação de arquivos com o usuário de sistema 1000. Sabe quando você acessa a configuração do seu smartphone? Aquilo ali é um aplicativo. É um aplicativo que pode mexer em outras aplicações. Então, esse aplicativo, ele tinha esse privilégio. Privilégio de aplicativos de sistema. Que mais? Samsung Dex System Y. Capacidade de alterar a configuração da política de notificação. Telefone Y. Sobrescrever arquivos arbitrários com o ID 1001. Também está relacionado a aplicações desse sistema. E Photo Table. Redirecionamento de intenção que leva a obtenção de acesso a provedores de conteúdos arbitrários. No caso, se tiver na mão do atacante, o atacante vai começar a fazer com que o aplicativo acesse provedores maliciosos. Enfim, essas eram as vulnerabilidades encontradas que encontraram dentro do smartphone Samsung com os aplicativos pré-instalados aqui. E esses aplicativos, no caso, eles tendo essas permissões, os atacantes de posse desses aplicativos explorariam também as permissões concedidas a esses aplicativos. O que mais? Esse foi a questão de aplicativos inofensivos serem explorados. Agora, aplicativos supostamente benignos vão recebendo cargas maliciosas para se tornarem malwares. Malwares disfarçados. Eu já comentei isso aqui antes, mas é bom repetir e trazer mais exemplos. E, com as permissões concedidas, o atacante pode executar a ação planejada, que é, basicamente, roubar os dados da vítima. Como é que ele faz aqui? Então, esse aqui é um exemplo. Novo malware no Android gravava a tela do celular e roubava senhas de aplicativos. Troja bancário assume o comando do smartphone para gravar a tela e capturar senhas do Android. É o chamado Bull Tour que fazia isso. E o modo desoperante é esse. Fazer, conseguir convencer que o usuário baixa o aplicativo malicioso ou o aplicativo pode ser baixado da própria loja, própria loja oficial, da Play Store ou da App Store, e depois ele vai recebendo cargas maliciosas aos poucos para não ser identificado até conseguir convencer o usuário a obter essas permissões e, através dessas permissões, como, por exemplo, gravar a tela, ele acessar conteúdo importante, conteúdo sigiloso, como senhas de banco, e roubar a conta bancária das vítimas. E, infelizmente, nem a Google e nem a Apple são capazes de impedir que esses aplicativos sejam disponibilizados nas lojas oficiais, como a Play Store e a App Store. Por quê? Porque são muitos aplicativos. Elas não conseguem dar conta. Esse aqui é o exemplo da Play Store. Esqueci de deixar aqui o exemplo da App Store. Mas só você procurar, tá? Eu esqueci realmente, mas aconteceu também com a App Store. Aplicativos maliciosos lá. É claro, a App Store tende a ser mais rigorosa do que a Google. Ainda assim acontece. E na Play Store acontece. Vez ou outra, acontece. 36 aplicativos maliciosos são identificados no Android. Confira a lista. Enfim, foram 10 milhões de downloads de aplicativos maliciosos dentro da Play Store, tá bom? E o que esses atacantes podem fazer? Olha, uma vez instalado no sistema, primeiro que eles obtêm permissões de forma automática. E depois, eles vão fazer o quê? Vão convencer o usuário a conceder a permissão, digamos, permissões mais perigosas. E aí fazer coisas com consequências mais danosas para o usuário, né? E aí E aí